Música Tempo bom e céu limpo em quase todo o estado nesta sexta-feira. O sol predominou nesta manhã e essa será a tendência para o resto da tarde. Nebulosidade moderada apenas no sul e no leste do território gaúcho. Apesar disso, as temperaturas não sobem muito. Em Porto Alegre, a mínima ficou em 8 graus esta manhã e a máxima chega a 18 graus. Em Quaraí, fica um pouco mais quente, mínima de 7 e máxima de 20. E em Ijuí, os termômetros variam entre 6 e 18 graus. Música Por falta de quórum, foi cancelada a sessão extraordinária que hoje votaria o restante dos projetos do pacote do governo Marquesã. Uma nova tentativa de sessão ficou para o início da tarde. É que nem deu tempo para que todos os funcionários com senha, que faziam fila logo cedo, terem acesso ao plenário. Em duas verificações de quórum, a mesa não registrou o mínimo necessário de vereadores para abrir a sessão. Tanto o governo quanto a oposição, vários vereadores preferiram não dar quórum. Então, nós tivemos 18 vereadores, eram 19 o número necessário para nós podermos abrir a sessão. Eu, independentemente disso, convoquei nova sessão para as 14 horas no dia de hoje. Para hoje à tarde, estarão em pauta dois projetos do governo, o que institui o regime de previdência complementar e o que revisa a planta de valores do IPTU. Ele forçou as extraordinárias, porque achava que ia patrolar essa Câmara, e agora levou esse susto e não quer votar. Achamos que tem a Arapuca nesse IPTU, esse discurso que ele é redistributivo não é verdade, ele está favorecendo os empresários que estão guardando terra para especular na cidade de Porto Alegre. Estaremos às duas da tarde no plenário e vamos ver se as outras bancadas estarão. Se tiver quórum, nós vamos fazer um enfrentamento como tem sido feito, com transparência. É um projeto de justiça tributária. Não adianta querer sempre colar um rótulo simplista de dizer que é aumento de imposto. A gente tem os dados aqui e é muito claro, não dá para uma pessoa que mora na Lomba do Pinheiro pagar o mesmo IPTU que uma pessoa que mora aqui na independência em algum apartamento milionário.